Você vai escutar agora mais um episódio do Aqui Entrevista. Olá pessoal, muito bom dia. Hoje estamos aqui com uma figura ilustre, a professora doutora em física Sônia Guimarães, a primeira mulher negra brasileira a lecionar no ITA. Hoje a gente está aqui meio de entrevistador, meio de tiete, porque é muito legal receber você aqui hoje, Sônia. Prazer. Prazer é todo meu, é muito legal estar aqui, é muito legal ser ilustre, ser celebridade, eu me divirto muito. A Sônia Guimarães é uma física, pesquisadora e professora do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Foi a primeira mulher negra brasileira doutora em física e a primeira mulher negra brasileira a lecionar no ITA, tendo ingressado em 1993 na instituição, quando na época ainda não aceitava nem mulheres como estudantes. A Sônia nasceu em São Paulo, é filha de pai tapeceiro e uma comerciante dona de um buffet. Estudante de escola pública, era uma aluna bastante aplicada e uma das melhores da classe, com notas altas, especialmente em matemática. Na adolescência, a Sônia trabalhava pra poder pagar um cursinho e prestar vestibular pra engenharia civil. Quando não conseguia pagar integralmente o valor do cursinho, sua mãe a ajudava. E aí, os caminhos da vida fizeram com que você trocasse a engenharia pela física. E eu queria saber um pouquinho da sua história, Sônia. Bom, eu sempre fui o que minha avó chamava de xereta. Não que ela estivesse me elogiando, ela estava de saco cheio de eu ficar perguntando. Por que o céu é azul? Por que a folha é verde? Por que a nuvem é branca? Pensa um pouco. Não é chuva que sai dali? A nuvem não tinha que ser transparente? Bom, minha avó. Ai, você enche o saco, isso é muito xereta. Mas a minha mãe conseguiu uma professora aposentada que ensinava a ler e escrever pra criancinhas. A gente ia na casa dela e ela ensinava a gente a ler e escrever e fazer continha. Então, com quatro anos e meio, quatro, quatro anos e meio, eu já sabia ler e escrever e fazer continha. Minha mãe comprou uma enciclopédia, que antigamente o Google, antigamente, era impresso e chamava-se enciclopédia. Então, quando eu vinha com essas perguntas, a minha mãe, agora você já sabe ler? Vai lá na enciclopédia. E eu ia e realmente a enciclopédia respondia todas as minhas perguntas. E tudo somado xereta é sinônimo de curiosidade. E curiosidade é a base da ciência. Os cientistas começaram toda essa confusão que a gente vive hoje porque eles estavam tentando responder os porquês. Então, eu acho que um menino, uma vez eu dei uma palestra pra uma criançada do Fundamental e um menino de 11 anos virou pra mim e fez assim, você já era física desde pequenininho? Porque as minhas perguntas todas são relacionadas com física. Você já era física desde pequenininho? Sônia, e assim, você realmente desfez o estereótipo, né? Mulher fazendo física, né? Em uma época onde as meninas não podiam nem estudar no ITA, você foi lá e foi a primeira mulher negra a lecionar no ITA. Como foi isso pra você naquela época? Se hoje ainda é difícil estar no ITA, a figura feminina ainda é um pouco difícil ainda de ser representada. Imagina em 93. Como foi isso no início? Eles me odiavam. Eles queriam, um deles queria que... Bom, eu não passei em primeiro lugar, eu passei em segundo lugar, mas no primeiro lugar não pude assumir a posição. Então, um dos meus colegas de trabalho queria que parasse todo o concurso e fizesse outro, que eu não assumisse. Mas isso foi 16 de fevereiro. Então, e as aulas começavam no começo de março. Não dava tempo de abrir, de tal, fazer outro concurso. Então, alguns tiveram que me engolir. Mas não conseguiram me perdoar, entendeu? Então, a perseguição continuou pra sempre. Então, foi legal, eu gostei, achei... Porque, deixa eu te dizer uma outra história. Desde pequenininha, já no fundamental, que no meu tempo chamava ginásio, uma professora falou que eu nunca iria aprender física. Uma outra professora já fazendo física, já estava no segundo ano do curso de física, eu descobri que eu podia pedir uma bolsa de iniciação científica. Ou seja, ganhar dinheiro pra fazer pesquisa. Lembra, eu já fazia pesquisa com 4, 5 anos de idade. Então, ganhar dinheiro pra isso era glória. Resposta pra justificar a negativa que eu não podia nem ter bolsa de iniciação científica. Você nunca vai fazer nada com física. Por que eu vou desperdiçar uma bolsa com você? Então, a minha vida inteira foi assim. Quer dizer, eu sempre tinha alguém pra dizer que eu não iria conseguir. E aí, eu comecei a dar aula no ITA. Falei, oh my God, será que essa gente tá me vendo? Então, pra mim, foi legal. Mas durou bem pouco legal, depois se transformou no inferno e depois se transformou num uau. Foi terrível, foi terrível. Até hoje, tá? Tem gente que não me cumprimenta no corredor. Acabei de sair de uma sindicância. O reitor fez uma sindicância contra mim sobre coisas que eu falei sobre o instituto. E agora a minha advogada falou, não fala que é o ITA, fala que é o instituto que você conhece. Pra não dar oportunidades pra processos, né? Mas parou, não vai... Bom, tinham decidido por uma punição, mas que a punição, como eu sou primária, a punição não valia. E que eu poderia só servir uma advertência, mas fazia tanto tempo que eu tinha dito a coisa, que tudo se perdeu. Então, fecharam, acabou o processo. Mas sabe, eles querem, além de tudo, me calar. Porque, além de tudo, eu sou muito chamada pra um monte de... Estão fazendo um documentário a meu respeito. Então, eu sou muito chamada pra falar. E eles querem que eu cale a boca. O meu advogado já tava prontinho. Se tiver alguma advertência muito séria, eu já tô prontinho pra coisar. Não, eles decidiram, deixa pra lá, deixa pra lá. Porque eu sou primária no sentido, Sônia, cala a boca, pelo amor de Deus. Aí a minha advogada, Sônia, não fala qual é o instituto. E, na verdade, não deve ter sido fácil. Não é até hoje. Ter uma vida toda tentando, além de quebrar esses paradigmas todos, que é um absurdo, também se mostrar, você sempre precisou mostrar o dobro de competência que você tem. Simplesmente pelo fato de você ser mulher e simplesmente pelo fato de você ser negra. Até hoje, minha querida. E nesse sindicância, eu falei num jornal muito importante. Ou sim, falei num jornal muito importante lá no Paraná, que eu nunca fui convidada pra nenhum evento de mulheres dentro do ITA. Porque tem uma reunião de mulheres, o STEM, Ciência, Tecnologia, Matemática, Engenharia e agora Artes. E eu nunca fui convidada. Eles chamam mulheres do Brasil inteiro e não me chamam. Eu sou do ITA há 30 anos e não me chamam. Bom, esse ano me chamaram e eu vou participar do evento de abertura. Viu? 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 Sindicância. Esse ano eu vou participar. Me convidaram e eu respondi sim imediatamente. Eu já ia participar do primeiro evento, mas agora mudou o formato e vou participar. O primeiro evento é de manhã e o outro evento é à tarde. Já tô falando pra todo mundo que eu vou participar. Já tenho um monte de documento pra apresentar na parte que eu vou falar. Então, já tô me preparando e eles me convidaram pela primeira vez. Em 30 anos é a primeira vez que isso acontece. Uma vez chegaram a convidar, depois desconvidaram. Eu fui no programa do Bial e falei um monte de coisa. E eles não gostariam do que eu falei. Me desconvidaram. Sabe ser convidada pra dar uma palestra e ser desconvidada? E agora... Bom, não sei se vão me desconvidar de novo, porque a palestra só vai ser em setembro. Mas, em soma, fui convidada. Já falei pra todo mundo. Se depois eu não for desconvidada, depois eu falo. Mas, por enquanto, eu continuo convidada. Faço parte da comissão de organização. Isso é inédito. Em 30 anos, isso é a primeira vez. E você, mais uma vez, fez história, né? Exato. E, Sônia, quando você ingressou lá, além das suas dificuldades pessoais, né? De estar fazendo história, provavelmente você viu que, naquela época, nenhuma outra mulher conseguia também. Então, na época que você ingressou, não aceitavam mulheres. Aí, só em 96, começaram a aceitar. E ainda é um lugar muito inóspito mesmo pra mulheres, né? Como é isso? O que você viu ao longo desses anos? Bom, quando eu fui no Bial, e no Bial eu falei, eles me odeiam. Uma professora do ITA, uma professora do Instituto que eu trabalho, do Instituto que eu conheço muito bem, foi na TV Cultura, branca, branca, dizer que ela era professora do ITA e que não tinha problemas. Então, não sei o que te responder nessa pergunta. Porque, aparentemente, a coisa é comigo. Existe uma outra professora negra. Isso também eu não posso falar. Também isso está na minha sindicância. Mas, em soma, aparentemente a coisa é comigo. Não é com qualquer professora do gênero feminino e nem qualquer professora de qualquer cor. Aparentemente eles não gostam de mim. A coisa é terrível. Eu tenho colega de trabalho que entra correndo dentro da sala dele para não me dizer bom dia, boa tarde, boa noite no corredor do Instituto. Você acha que isso é possível? E quando eu também trabalhei na Itália, no meu primeiro ano, eu nem era professora em nada, eu estava fazendo pesquisa lá. O chefe do departamento me convidou a todo o pessoal e fomos comer num restaurante chiquésimo. Eu tinha acabado de chegar naquele país. Eles nem sabiam direito. Bom, sabiam todo o meu currículo Vita. Mas, em soma, fui convidada. Aqui, o cara entra dentro da sala correndo para me dizer bom dia. Uma outra que tem a sala encostada na minha não me olha na cara. O que será que eu fiz para ela? Por quê? Será que o homem odeia tanto? Caspita! Então, é bem complicado. Bom, a menos que eu usasse a palavra que eu não posso usar para justificar tudo isso, não tem outra explicação. O que eu fiz com essa pessoa? Eu nem sei o nome dela. Mas a gente nem nunca se vê. Por quê? Porque ela não pode nem me olhar na cara. Qual é o problema dela? Então, em soma, uau, é bem complicado. Sônia, e falando um pouquinho do seu papel, de incentivar as pessoas na física, enfim. Você percebe um interesse maior ou menor dos alunos por física? Houve alguma mudança de quando você começou até aqui? Como é isso? Aumentou barbaridade o número de meninas na física. Muitas, mas muitas. Inclusive meninos. Professora, professora, eu estou na física por causa que você está. Eu já ia desistir. Você falou que não era para desistir. E eu agora estou fazendo o meu estrado. Uma lá está fazendo doutorado, uma já estava indo para o exterior. Ou um lá me mandou, professora, eu estou indo para a Inglaterra. Eu fiz, meus parabéns. Ele fez, você abriu a porta. Uma pessoa que eu nunca vi na vida. Entendeu? Mas, e não só meninas, porque a minha meta são meninas e principalmente meninas negras. Nem precisam ir para a física, viu, queridinhas? Pode ser química, biologia, mas física é mais bonito. Mas, aparentemente, eu convenço também os meninos. Bastante escrevem para mim, agora que eu tenho o Instagram. Eles escrevem, professora, eu me formei, muito obrigado para o teu incentivo. Agora eu vou fazer isso, aquilo e aquilo, já com proposta de trabalho. Eu gosto muito disso, porque eu gosto muito de ser útil, entendeu? Ficar só blá, 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 blá e não fazer nada é um pouco... Eu gosto de ser útil e ter resultados. Eu sou diretora ou presidenta, já esqueci qual é o meu cargo, do Grupo de Trabalho de Justiça, Equidade, Diversidade e Inclusão da Sociedade Brasileira de Física. E agora a gente está fazendo reuniões temáticas com os problemas que as pessoas têm em suas universidades. Já estão na universidade, já são físicos ou estão fazendo curso de física ou ensinam física e estão fazendo reuniões temáticas. Por exemplo, a reunião de ontem foi como é fazer pesquisa em centros longe de São Paulo, Rio, Sul, entendeu? Se você está lá no interior do Paraná, não tem recurso, não tem computador, não tem, não tem, não tem. Como que você vai fazer física, desenvolver pesquisa, fazer física dessa forma? Então, agora, eles estão mandando uma série de documentos que eu vou apresentar para uma pessoa muito importante dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação para a gente começar a fazer uma luta para lembrar que o Brasil é grande e tem que incluir todo mundo em todas as coisas, inclusive nos recursos. Porque, além de tudo, eles não mandam recurso porque não tem pesquisa, mas sem recurso não tem pesquisa. Como é que você vai fazer pesquisa sem recurso? Então, não manda um recurso, não faz pesquisa. Não faz pesquisa, você não consegue ir para o exterior, você não consegue fazer um doutorado, você não consegue ter um curso de pós-graduação. Lógico, não tem recurso. Então, pelo menos, mande recurso, vê o resultado e depois começa a cobrar. Então, a gente está nessa luta agora, trabalhando para isso. Sônia, você, na verdade, a sua figura, e é importante que você esteja no Instagram, é a representação de que todas as meninas negras ou de todas as meninas podem chegar no ITA, podem chegar em um curso de física, enfim. A Disney mesmo está mudando muito isso, está colocando princesas com outros perfis para mostrar que representatividade é fundamental. Nesse sentido, como você usa a sua figura e como você acha que nós podemos combater o racismo, a discriminação, incluir pessoas negras na ciência e nesse meio acadêmico que ainda é um meio muito limitante, limitado para as pessoas em geral? As ações afirmativas e cotas são fundamentais, mas, por favor, alguém fiscalize, porque em cotas de mulheres, em cotas de negras, está entrando gente de tudo quanto é cor, menos as negras. Ou mesmo de mulheres, no Senado e tudo mais, tem uma cota para mulheres, no entanto, quantas mulheres entraram? Por que será? O que está acontecendo? Então, tem que ter uma fiscalização efetiva que realmente verifique se as leis estão sendo obedecidas, porque tudo somado à lei já existe, mesmo para ocupar lugares profissionais, para empresas e tudo mais. Existem cotas e ação afirmativa em todos os lugares pela lei, mas ninguém obedece à lei, ninguém fiscaliza, a lei não é cumprida. Então, que a lei seja cumprida, que exista fiscalização, e não sei se isso funciona, eu sempre tentei isso e só arranjei inimigos que sejam punidos quem não cumprir a lei. Cáspita, a pessoa vai lá, não cumpre a lei, e tudo bem, qual é? Então, por que é lei? Para que serve? Então, as ações afirmativas, e por favor, comecem a criar cotas e ação afirmativa para gênero também, porque está muito subrepresentado e está errado. 72% das publicações científicas são de mulheres. Por que a gente não tem 72% de mulheres nos cargos mais importantes nas universidades, nos centros de fomento, aqueles que dão bolsa e que dão incentivo à pesquisa? Por que será? O que está acontecendo? Existem universidades nesse país que não têm uma única professora de física até hoje no departamento de física. Ei, o que está acontecendo? Sabe? essa coisa tinha que, sabe? Tem que ter uma cota, tem que ter ação afirmativa, inclusive de gênero, porque é ridículo não ter uma professora de física até hoje, ou que antigamente éramos minoria, blá, 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 mas agora já tem bastante. E muitas doutoras com prêmios, com tudo, porque é que elas não estavam trabalhando nesses lugares que não tem mulher nenhuma lá. Então, além de ter as ações afirmativas e as cotas, tem que ter fiscalização, porque o pessoal desobedece a lei e tudo bem, ninguém é punido. Enquanto ninguém for punido, vai ser sempre desobedecida. E aí tem essa consequência, não tem nenhuma mulher no lugar. Mesmo hoje, no instituto que eu conheço, quantas professoras de física tem? E quantos professores tem? Nos concursos, quantos estão entrando de um gênero ou do outro? E quantos negros tem? Sabe? Tem que ver isso, porque além de tudo, para cargos de professor também existem cotas em ação afirmativa. Por que é que não tem um monte de professor negro nesses lugares? Ou professoras, por favor, prefiro professores. Por que é que não tem? Sabe? Oh, ok, tem só pouquíssimas, como disse uma certa ministra. Não tem pessoas negras qualificadas. Qualifique! Sabe? Ensine, dê treino, faça alguma coisa, mas esses números têm que mudar. Sônia, uma coisa importante que você comentou e as pessoas ainda não sabem é que existe realmente muita fraude em cota. É uma palhaçada. É um absurdo. Esses dias eu estava lendo sobre universidades públicas mesmo, do Estado, federais, enfim, que as pessoas fraudam a cota, elas falam que são negras, mas não são. E não existe uma fiscalização para isso. Nada, nada. Agora, em muitas universidades públicas, existem os coletivos negros que eu chamo de quilombolas, de quilombos estudantis. E o coletivo negro da Faculdade de Medicina da USP pegou uma fraude dessa, denunciou, tirou a branca e conseguiu colocar uma negra dentro da Faculdade de Medicina da USP. Você está entendendo? Faculdade de Medicina da USP. Tiraram a branca fraudulenta e colocaram uma negra. Existe um instituto que tirou um fraudulento e colocou um branco no lugar. Você acha que é absurdo? Oh, my God. Não. O coletivo negro lá da Faculdade de Medicina tirou a fraude lento e botou uma negra no lugar. Na Faculdade de Medicina da USP, não é uma delícia? Eu amo isso. Eu acho que é uma vitória para todos nós. Sem sombra de dúvida. quando alguém consegue realmente fazer valer aquilo que tem que ser. Só com a diversidade você vai ter maior desempenho, maior desenvolvimento, maior científico, econômico, tudo. Se você exclui metade da população de um país, você impossibilita aquele país pela metade de ser desenvolvido, porque metade da população está sendo excluída. Como é que vai desenvolver esse país? É estúpido o que eles fazem e todo mundo só vai ganhar quando houver diversidade e inclusão. Todo mundo. Não adianta. É impossível. É, mas o negro não é capaz. Dê oportunidade. E veja, você... Ah, mas o negro não sabe inglês. Ensine! Ah, mas... Sabe, enquanto você estiver não dando... Tirando, não não dando, tirando as oportunidades deles e delas, vai ser um excluído. Uma vez excluídos, é prejuízo. É prejuízo. Não adianta. É prejuízo. Ninguém está ganhando com isso. Ninguém. Sônia, e na verdade, você está no meio que as pessoas, né, elas querem estar, mas elas ainda acham muito difícil, que é na área acadêmica, fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer um PhD. Que dica você dá? Você falou que ajuda muitos alunos, que você gosta muito de se dedicar a isso. Que dica você dá para quem quer ingressar nesse meio acadêmico? Bom, o meio acadêmico, um diploma de universidade é importante, sinto muito. Tem gente que... É, mas Bill Gates... E o outro lá... Nem terminaram em MIT. Ok. Mas eles já eram zilionários antes de não terminar em MIT, e agora eles são para lá de zilionários. Ok? Se você já for muito, muito rico ou rica, ok, essa é uma boa desculpa. Mas se você quer chegar em algum lugar, pelo amor de Deus, entre numa faculdade, numa universidade, e tire o diploma, há trancos e barrancos, isso sim. Se o teu projeto de futuro é dar aula em universidade, ser professora ou professor, ser acadêmico e etc., tem que fazer mestrado e doutorado. Sem mestrado e doutorado, nada vai acontecer. Sinto muito. Você pode até ser o filho do Bill Gates, a filha do Funchberg, lá do Facebook, mas não vai adiantar. Você precisa ter um diploma. Eles não têm, mas você vai precisar ter um diploma da universidade. Ou de uma boa... Bom, uma faculdade na qual você aprenda. Bom, caso você queira ser empresário ou empresária, você quer criar o teu próprio negócio, você vai ter que entrar numa segunda faculdade de negócios. aprenda a gerenciar dinheiro, pessoas, produtos. E você não vai aprender isso sendo empresário. Não. Você não nasce empresário. Ainda mais no momento que as coisas estão acontecendo agora. Então, faça um curso de negócios, business. Se já tiver uma faculdade, faça um MBA, um mestrado de business. A USP oferece cursos de graça, de MBA e faça. É importante caso você queira ter seu próprio negócio. Se os teus planos são ir para o exterior, por favor, já vai entrando numa escola de línguas. Veja qual é o país que te interessa e aprenda. Aliás, aprenda uma outra língua de todo jeito mesmo, que você não tenha planos para ir para o exterior. Mas se existem esses planos, por favor. É, mas eu não tenho dinheiro para entrar num curso de inglês ou de francês ou de alemão. Vai no Google. O Google tem cursos de graça bons. Vai lá, procura, fuça. Você vai achar cursos online, enfim. Mas sempre tenha uma língua extra para apresentar no teu currículo. Isso vai te dar um monte, vai te dar um monte de oportunidade. Você vai estar à frente de muita gente. Sônia, e se você pudesse dar um conselho sobre seguir os sonhos? Porque para você, as coisas... Hoje a gente pega a tua história e fala, nossa, que história legal. Mas só você sabe o quão difícil foi, né? E que dica você dá para quem está construindo uma carreira agora, para quem tem vários sonhos, você tem experiências aí, vivências no exterior. Então, qual é o seu conselho? Nunca ouça alguém que te diga, você não vai conseguir. É muito difícil. Você já viu uma menina negra nessa posição? Isso não é coisa de mulher. Na hora que você ouvir isso, você faz assim. Você consegue ver o futuro? Então, me diz o que vai dar na mega-sena. Você sabe ver o futuro e me dá os números na mega-sena que esse futuro realmente interessa. Se for uma pessoa que você ama muito que está te dizendo isso, ela está te dizendo isso porque ela está com medo que você não consiga e você se decepcione. Queridinha, não conseguir é só uma forma para você aprender como conseguir. Você não conseguiu? Veja lá o que você fez de errado. Corrija e vai de novo. E não conseguiu ainda. Veja o que você fez de errado de novo e corrija. Vai sendo a melhor pessoa que você pode com o menor número de erros que você pode até você conseguir. E consiga. Você quer ser presidenta da República? Maravilha. Veja quais os cursos que você tem que saber, como você tem que se comportar, como tem que ser uma presidenta da República e vai em frente. É, mas nunca vi uma mulher negra presidente da República. E nem na África. Ok, sinto muito. Seja a primeira você. Muito bom, Zônia. Um detalhe. Todos os países que as mulheres eram presidentas foi que teve o menor número de mortes no Covid. Por que será? Teve alguns que teve, assim, tipo, 100, 200, países com 100, 200, 300 mortes. Por que será? Por que será que a mulher presidenta conseguiu isso, sendo que o resto do mundo teve milhões de mortes? Quer dizer, né? Então, queridinha, seja a melhor presidenta do mundo e se for aqui no Brasil, eu vou votar em você. Ser mulher já é uma militância. Ser mulher negra, o que é? Ter que matar dois leões. Um leão é pouco. Matar dois leões por noite. A gente teve uma reunião ontem e quem tinha que fazer a secretariado da reunião de ontem da Sociedade Brasileira de Física tem um filho autista e ocorreu um acidente. E o filho, que é bom, que não tem autismo, se assustou com o acidente do irmão, então a casa dela virou o caos. Ela definitivamente não pôde secretariar a reunião e ficou pedindo perdão por isso. Gente, ela precisa pedir perdão por não ter conseguido secretariar uma reunião da Sociedade Brasileira de Física? Ela é mãe de dois, bom, mulher, mãe, dois, e um com autismo. Ela precisa pedir perdão por qualquer coisa que ela não consiga fazer. Sabe? Não é só ser mulher, ser negra, é ser mãe, ser irmã, às vezes até ser filha. É uma selva que você tem que brigar e você tem que... E se você botar a cor ainda em cima disso, portanto, problemas econômicos, de segurança, de saúde, quando você viu uma mulher negra que conseguiu, tenha certeza, ela é super mulher. Tenha certeza, tenha certeza. Porque tudo que ela teve que superar e ela conseguiu, ela é super mulher, com certeza. Ela merecia que a Marvel fizesse um gibi para ela sempre, todo dia. Nem precisa nem salvar o mundo. só o fato dela conseguir não deixar um filho autista se acidentar de novo e acalmar o outro, ela já é uma heroína. Sinto muito. Ela é. Não adianta. Podem falar, mas isso é Alemanha. Ela tem obrigação. Não. Ela tem amor e ela consegue. Eu queria ver um homem fazer isso. Como eu queria ver um homem fazer isso. Ao mesmo tempo. Poxa vida, com essa super lição, com essa frase inspiradora, eu agradeço a sua presença aqui hoje. Sônia, foi um baita prazer conhecer você. Realmente, você está falando da Marvel, mas a Marvel poderia fazer um bonequinho aí de você. Muito obrigada, foi um prazer conhecê-la e até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu adoro falar, ainda dão oportunidade para falar, ainda tem gente ouvindo. Isso é glória. Obrigada, gente.